Ideias, e somente ideias podem iluminar a escuridão. Essa é uma frase proferida pelo Ludwig Fomises, que foi professor, historiador, sociólogo, filósofo, economista e certamente um dos maiores pensadores do século XX, que nasceu em 29 de setembro de 1881 na cidade de Lviv, a época pertencente ao Império Austro-Húngaro. Ainda na Primeira Guerra Mundial, Ludwig Fomises atuou no fronte de combate contra o exército russo, sendo inclusive condecorado pela sua bravura no campo de batalha. Em 1920, Ludwig Fomises lança ao mundo um livro intitulado Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, onde ali, já no início do século XX, o professor Mises pontua e apresenta de forma bastante didática a falibilidade do sistema econômico marxista. Por conta desse livro e de outras ideias que Ludwig Fomises professava publicamente, ele era um sujeito um tanto quanto odiado e desprezado, sendo inclusive perseguido pelos nazistas, socialistas e comunistas. O exército nazista, inclusive, chegou a invadir o seu escritório, a sua casa e roubar, surrupiar os seus livros. Ludwig Fomises, chegando a perceber, inclusive, o quão perigoso era a ascensão de Hitler para si próprio, teve que, inclusive, fugir da Europa junto com a sua esposa em direção aos Estados Unidos. Mas a pergunta que eu faço a você que me assiste nesse momento é a seguinte. Você já ouviu falar do Ludwig Fomises na escola, na mídia, na faculdade ou em qualquer outro lugar? Eu me chamo Leonardo Lisboa, sou professor, alumni do Mises Institute, criei no ano passado o maior e melhor curso de introdução ao liberalismo e estou aqui hoje falando com você para lhe fazer um convite. Agora, nessa sexta-feira, dia 2 de julho, eu irei dar início a um webinário intitulado Ludwig Fomises Vida e Obra, onde, em cinco aulas, todas as sextas-feiras desse mês de julho, eu irei apresentar a todos vocês que me assistem uma parcela diminuta da vida e da obra desse fantástico pensador, infelizmente sonegado a muitos de nós brasileiros. Por isso, fica aqui o meu convite para você participar desse evento online e 100% gratuito, onde, semanalmente, todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas da noite, iremos estudar uma parte da vida e da obra desse pensador, que, ao meu ver, deveria ser conhecido por todas as pessoas, independente se gostam ou não gostam da economia. Afinal de contas, o próprio Ludwig Fomises já entendia que a economia não é sobre dinheiro nem tão pouco sobre riqueza, mas sim sobre pessoas e como elas se relacionam umas com as outras. Se quiser saber mais informações, basta clicar nesse vídeo, cadastrar o seu e-mail e a nossa equipe entrará em contato com você para enviar o link da primeira aula que já acontece nessa sexta-feira, dia 2 de julho, às 9 horas da noite. Conto com sua presença. Conto com sua presença.